Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer para vocês uma leitura de Hans Hermann Hoppe de um livro dele chamado Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo. Então, nesse livro o Hans Hermann Hoppe elabora um conceito sobre propriedade privada, por que ela é desejável, por que ela é eticamente aceitável, por que não pode ser diferente. E a partir daí ele começa a analisar os diversos tipos de socialismo que existiram. Então, ele tem o estilo russo, que é a leitura de hoje, ele tem sobre o socialismo social-democrata, que é lá o PSDB da vida, os partidos alemães. Ele fala sobre conservadorismo, ele fala sobre o socialismo de engenharia social e por aí vai, ele tem vários temas. Então, eu escolhi trazer essa leitura, Socialismo ao Estilo Russo, é o capítulo 3. Pode ser uma leitura um pouco longa, ela tem umas 10 páginas aqui no livro. Então, eu vou fazer a leitura, no final eu faço os meus comentários, como sempre. Espero que vocês já estejam acostumados com as leituras um pouco mais longas. Então, quem tiver interesse em acompanhar a leitura pode pegar o PDF do livro aqui na descrição do vídeo. Aproveita e já dá um like, compartilha, se inscreve no canal, etc. Então, eu vou começar a leitura e depois eu faço os comentários. Capítulo 3 Socialismo ao Estilo Russo Definimos socialismo como uma política institucionalizada de redistribuição de títulos de propriedade. De forma mais precisa, socialismo é uma transferência de títulos de propriedade de pessoas que realmente utilizaram recursos escassos de alguma forma ou que os adquiriram contratualmente de pessoas que o fizeram anteriormente para terceiros. Que nada fizeram com as coisas em questão e que nem as adquiriram formalmente por contrato. Nesse vídeo eu vou fazer algumas pausas para traduzir o que o Hoppe está falando. Ele está falando assim, o socialismo é uma política de falar Olha, isso aqui não é mais seu, isso aqui é de uma outra pessoa. Só isso. Ao invés de... E você faz isso por imposição ao invés de por livre e espontânea vontade. Em relação a um mundo altamente irreal, o Jardim do Éden, chamei a atenção para as consequências socioeconômicas de tal sistema de atribuição de direitos de propriedade. Uma redução do investimento no capital humano e o aumento dos incentivos para o desenvolvimento de tipos de personalidade improdutivas. E aí, de novo, ele está falando nos capítulos anteriores, ele fala, ele analisa o socialismo, a quebra de propriedade privada no Jardim do Éden, num mundo de paraíso com abundância de tudo. E ele fala que, ainda assim, lá você tem incentivos ruins. Agora, eu pretendo ampliar e concretizar esta análise do socialismo e seu impacto socioeconômico analisando diferentes versões, ainda que igualmente típicas, do socialismo. Neste capítulo, irei concentrar-me na análise daquilo que a maioria das pessoas passaram a ver como o socialismo por excelência, se não o único tipo de socialismo que existe. Provadamente o ponto de partida mais adequado para qualquer discussão sobre o socialismo. Este socialismo por excelência é um sistema social no qual os meios de produção, ou seja, os recursos escassos usados para produzir bens de consumo, são nacionalizados ou socializados. Ou seja, o modelo russo de socialismo é você coletivizar os bens de capital, bens que produzem bens de consumo, ou bens que produzem bens que vão produzir bens de consumo. Ficou claro? Acho que talvez mais fácil imaginar assim. Você consome alguma coisa, você é consumidor, você consome alguma coisa. Pode ser um celular, pode ser um hambúrguer, pode ser um laptop, pode ser um livro, pode ser uma cama, pode ser uma roupa, tudo isso é um consumo que você tem. Esses são bens de consumo. Bens de produção, ou bens de capital, são coisas que produzem isso, que você está consumindo. E aí você pode ter uma cadeia de capital mais longa, você pode ter coisas que produzem essas coisas, coisas que produzem as coisas, que produzem essas coisas, e assim por diante. A gente está falando dessas, a gente está falando de tudo que não é consumo. Geralmente é máquina, trator, equipamento. Então vamos lá. De fato, enquanto Karl Marx, e assim como ele, a maioria dos seus contemporâneos intelectuais de esquerda, estava quase exclusivamente preocupado com a análise das falhas econômicas e sociais do capitalismo, e em todos os seus textos fez apenas alguns comentários gerais e vagos sobre o problema estrutural da organização do processo de produção sob o regime socialista, a alternativa supostamente superior ao capitalismo, não pode haver dúvida de que é isso, a socialização dos meios de produção, que ele considera a pedra angular de uma política socialista e a chave para um futuro melhor e mais próspero. Ou seja, o Marx fala que se você socializa meios de produção, você tem um futuro melhor e mais próspero. Consequentemente, a socialização dos meios de produção tem sido defendida desde então por todos os socialistas da persuasiva ortodoxia marxista. Não é apenas isto o que os partidos comunistas do Ocidente têm oficialmente reservado para nós, embora tenham se tornado cada vez mais relutantes em dizê-lo, para que não atrapalhe o objetivo de conquistar o poder. Ou seja, os socialistas querem isso, só que eles não dizem isso abertamente porque isso pode atrapalhar. Claro, né? Vamos tomar as suas coisas, me ajuda a chegar no poder? Em todos os partidos socialistas e social-democratas ocidentais, também existe uma minoria mais ou menos numerosa, sincera e eloquente, com alguma influência, e que apoia ardorosamente esse regime e propõe a socialização, se não de todos os meios de produção, pelo menos dos pertencentes às grandes empresas e grandes indústrias. Mais importante, setores maiores ou menores de indústrias nacionalizadas se tornaram parte da realidade social, até mesmo nos chamados países de maioria capitalista. E, obviamente, foi tentada uma socialização quase completa dos meios de produção na União Soviética. E depois, em todos os países do leste europeu, dominados pelo regime soviético, assim como vários outros países ao redor do mundo. Deste modo, a análise a seguir deve permitir-nos compreender os problemas sociais e econômicos dessas sociedades, na medida em que são caracterizadas por meios de produção nacionalizados. E, em particular, deve ajudar-nos a compreender os problemas centrais que flagelam a Rússia e os seus países satélites, uma vez que esses países realizaram uma política de socialização a tal ponto que pode ser legitimamente considerada como sua característica estrutural dominante. É devido a esse fato que o tipo de socialismo que investigamos aqui é chamado de socialismo ao estilo russo. Quanto às forças catalisadoras que impulsionam os regimes de socialização, elas são declaradamente igualitárias. Uma vez que se permite a existência de propriedade privada dos meios de produção, permite-se que haja diferenças. Se eu possuo o recurso A, você, então, não o possui. E nossa relação no que se refere a esse recurso é, portanto, diferente. Mediante a abolição da propriedade privada e a posição de cada um vis-à-vis os meios de produção, é equiparada de um só golpe. É equiparada de um só golpe, ou assim parece. Todos se tornam coproprietários de tudo, refletindo uma situação de igualdade entre os seres humanos. E a racionalidade econômica desse regime é que ele é supostamente mais eficiente. Para um observador não instruído e não familiarizado com a ação coordenada da função dos preços, o capitalismo baseado na propriedade privada dos meios de produção parece algo simplesmente caótico. Parece ser um sistema imprevidente, caracterizado pela duplicação de esforços, por competição ruinosa e pela ausência de acordo e de ação coordenada. Os marxistas o qualificam como uma anarquia de produção, de maneira depreciativa. Apenas quando a propriedade coletiva é substituída pela propriedade privada, é que se torna possível, aparentemente, eliminar o desperdício mediante a implementação de um plano de produção único, abrangente e coordenado. Então, aqui, só nesse último parágrafo, que pode ter parecido esquisito, eu acho que a edição foi errada. Apenas quando a propriedade coletiva é substituída pela propriedade privada, é que se torna possível eliminar o desperdício. Bom, aqui eu acho que o Hoppe está falando, acho que não deve ser erro de tradução não, deve ser só o olhar do Hoppe que mudou de perspectiva. Enfim, esse parágrafo aqui, ele está falando mais ou menos o seguinte, quando você tem, o marxismo aponta como um problema a desigualdade. E isso não é mistério para ninguém. Os próprios marxistas se dizem igualitários. Querem abolir a desigualdade social e por aí vai. Então, qual que é a estratégia marxista? Você socializa tudo, ou seja, você fala que todo mundo agora é dono de tudo. Ou seja, antes, uma fábrica era propriedade de apenas algumas pessoas. Agora, você institucionaliza que você pode pegar esses títulos de propriedade e distribuir para todo mundo de forma igualitária. Então, agora, aquela fábrica é de todo mundo no país, todo mundo na União Soviética. Por que isso seria supostamente bom pelos marxistas? Porque no capitalismo, você tem uma competição que gera muitos gastos, gera muitas duplicações de esforços, competição ruinosa, a ação não é coordenada. Então, ao invés de eu e você ficarmos competindo para ver quem é que oferece o melhor serviço, a gente se coordena de forma cooperativa e oferece o melhor que a gente conseguir. Por causa disso, então, o socialismo evita todas as perdas que o capitalismo oferece. E também o capitalismo, ele é muito anárquico. Ele é muito, inclusive o Murray Rothbard concorda 100% com essa frase. O capitalismo é anárquico. E a expressão da anarquia é o capitalismo. O segundo agora aqui, de novo, de volta ao texto, segundo os marxistas, o capitalismo, ele é completamente caótico. E realmente é. Mas isso não quer dizer que isso é uma característica ruim. O capitalismo, ele tem um comportamento completamente descentralizado. E realmente ele tem. E por causa disso, agora que essa conclusão está errada, ele gera problemas. Porque você não se foca em resolver um problema da melhor forma. Você coloca vários agentes diferentes para tentar resolver esse problema. E aí você perde eficiência. Então, a premissa marxista é que, quando você tem um Estado forte, que é capaz de coordenar todos esses esforços e essa produção, você tem prosperidade. E é realmente uma ideia muito atraente. Você fala assim, não, realmente, se você coloca alguém aqui para mandar em tudo e buscando uma eficiência, essa entidade consegue realmente atingir essa eficiência. Digo, não estou falando que isso é verdade. Estou falando que essa é a posição marxista. Positivismo não tem nada para discordar disso. Positivismo é a pura expressão, é o puro fundamento filosófico disso. Eu vou ser capaz, como órgão planejador, de decidir o que é mais importante e forçar os outros agentes a perseguir esse objetivo que é o mais importante. Isso é uma conversa muito fácil entre as duas correntes. Entre um socialismo marxista, socialismo de outros tipos também, e uma... Oh, meu Deus, qual que é o nome? E um positivismo. Não é à toa que no auge do positivismo surgiu Ritter, surgiu Stalin, surgiu Mussolini, surgiu Mao Tse-Tung. Então, eu vou retomar a leitura. Mais importante, porém, do que a motivação e as promessas é o que a socialização dos meios de produção realmente significa. As regras de propriedade que são adotadas sob uma política de socialização e que constituem os princípios básicos legais de países como a Rússia são caracterizadas por dois aspectos complementares. Primeiro, ninguém possui os meios de produção socializados. Eles são propriedades sociais. O que significa dizer exatamente que a nenhuma pessoa, a nenhum grupo de pessoas, nem a todas elas juntas, é permitido adquiri-los ou vendê-los e manter privadamente as receitas de suas vendas. Seu uso não é determinado pela pessoa como se fosse proprietário, mas como um zelador. Segundo, a nenhuma pessoa ou grupo de pessoas é permitido se envolver novamente num investimento privado e criar novos meios de produção privados. Elas não podem investir para converterem em recursos produtivos os já existentes recursos não produtivos, seja através de capital próprio poupado, seja pela congregação de recursos com outras pessoas ou pela combinação de ambas. O investimento só pode ser realizado pelos zeladores das coisas, nunca visando o lucro privado, mas sempre em nome da comunidade de zeladores com quem teriam de ser divididos os prováveis lucros dos investimentos. Então aqui, isso aqui é muito importante. O que é que o Hoppe está dizendo? Quando você adota esse regime de socialismo, o modelo russo, a socialização dos meios de produção, você tem que cumprir duas regras. Você acaba usando duas regras. Um, você tem duas consequências, digamos assim. A primeira, você não pode decidir você... ninguém mais é dono daquilo, ninguém mais manda naquilo. O que você vai ter é um zelador que não é dono daquilo, mas que decide como vai ser usado. Ou seja, você não tem um dono para a coisa, você tem alguém só que está usando ou decidindo. Mas essa coisa não é dele. Então você cria, você diferencia o dono de quem usa a coisa. O dono não existe, ninguém é dono daquilo. Ninguém é dono daquilo. Acho que isso daqui é a forma mais clara. E segundo, se você pega alguma coisa que não está funcionando e faz ela funcionar, você não tem os direitos, você não tem direito do... você não pode usufruir dos lucros daquilo. Você não pode usar para você a rentabilidade daquela mudança, alteração, evolução, implementação. Então, essas duas coisas são muito importantes. Um, ninguém é dono de nada, mas algumas pessoas tomam decisões, os zeladores. Segundo, mesmo os zeladores tomando decisões produtivas, eles não podem desfrutar das consequências produtivas dessas decisões. Certo? Deixa eu tentar dar um exemplo mais prático. Se eu pego um... sei lá, uma ferramenta que está parada e eu uso ela para fazer coisas e eu consigo vender essas coisas mais facilmente, eu não tenho direito a nenhum tipo de lucro por ter melhorado a produção dessa coisa. Sei lá, por exemplo, eu estou produzindo canecas, não tenho nada, eu estou produzindo canecas e beleza. Então, vou continuar a leitura. Eu estou... Eu ganhei só um parabéns, um tapinha nas costas. Beleza, parabéns, você está mais eficiente, ótimo, foda-se. O que significa ter uma economia de zeladores? O que significa especificamente modificar uma economia construída sobre a teoria natural da propriedade para uma socializada? A propósito, duas observações devem ser feitas e que já irão lançar luzes sobre a anteriormente mencionada promessa de igualdade e eficiência. Declarar todo mundo como coproprietário de todas as coisas só resolve nominalmente o problema das diferenças de propriedade. Ou seja, agora todo mundo é dono de tudo. Ah, beleza. E agora? Algumas pessoas continuam usando coisas que outros não vão usar. Algumas pessoas continuam tomando decisões sobre como os bens escassos, os recursos escassos vão ser utilizados para produzir bem-estar. Ou seja, para produzir alguma coisa útil, alguma coisa que você vai consumir, alguma coisa que você deseja. Não resolve o problema real fundamental. Diferenças no poder de controlar. Numa economia baseada na propriedade privada, o proprietário determina o que deve ser feito com os meios de produção. Numa economia socializada, isso não pode mais acontecer porque não há proprietário. Contudo, o problema de determinar o que deve ser feito com os meios de produção ainda permanece e tem que ser resolvido de alguma forma, desde que não haja uma harmonia pré-estabelecida e pré-sincronizada de interesses entre todas as pessoas, caso em que quaisquer que fossem os problemas, estes não mais existiriam, mas haja algum grau de discordância. ou seja, o problema interrompendo a leitura, eu vou fazer isso bastante nesse vídeo ao invés de fazer os comentários no final porque assim eu acho que fica mais didático e acho que dá pra discutir melhor. Ou seja, todo mundo é dono de todo mundo, agora todo mundo é igual. Ah, beleza, tá, mas o que a gente vai fazer? O que a gente vai produzir? Ah, não sei, vê aí. Tá, eu acho que tem que produzir disso. Não, eu acho que tem que produzir daquilo. Tá, e o que que vai produzir? Ainda assim, você está sujeito, primeiro, quando você fala que todo mundo é dono de tudo, você não resolve o problema de, tá, e aí, o que a gente vai fazer com isso? O que a gente vai produzir? Segundo, se você tem todo mundo dono de tudo, como é que era aqui? Deixa eu ver, numa economia baseada em propriedade privada, assim, se todo mundo está de acordo com o que deve ser produzido, beleza, você não tem problema nenhum com a discordância, se está todo mundo de acordo, se está todo mundo consentindo, realmente, você caiu no caso particular do capitalismo, onde as pessoas estão de acordo, estão concordando. se você tem pessoas que discordam de como uma coisa deveria ser feita, como é que você faz para resolver esse problema? Ela não é teoricamente dona daquilo? Ou, ah não, o título de propriedade, ninguém é dono, as coisas são de todos. Tá, então ninguém é dono, ninguém pode tomar decisão, mas se você tem pessoas pessoas que discutem, que discordam no emprego dos bens, ou seja, algumas pessoas acham que é melhor você usar suas ferramentas para fazer sapatos, outras acham que é melhor você usar suas ferramentas para produzir mesas. Alguém vai ter que tomar essa decisão, você não resolveu o problema, você vai ter que resolver esse problema de decisão de alguma outra forma. Então, o problema é esse, o problema persiste, você não resolveu ele ainda. Agora eu vou retomar a leitura e vamos ver o que mais acontece, quais são as consequências disso. Na verdade, apenas uma visão do que tem que ser feito pode prevalecer e as demais devem ser mutantes, mutandis, excluídas. Ou seja, as pessoas têm várias visões do que deve ser feito, mas só uma dessas visões vai ser adotada, você não consegue realizar todas as visões, você não consegue empregar o mesmo recurso de duas formas diferentes, você tem que escolher uma ou outra. Ah, e por que não usa o meio termo? Ah, é uma terceira forma, mas, novamente, deve existir desigualdades entre as pessoas, a opinião de alguém ou de alguns grupos deve prevalecer sobre as dos outros, ou seja, todo mundo é dono, todo mundo é igual, mas, tem gente que manda e tem gente que não manda, tem gente que decide e tem gente que não decide, então você não resolveu o problema da igualdade. A diferença entre uma economia de propriedade privada e uma economia socializada é apenas como determinar aqueles que prevalecerão em casos de discordância. No capitalismo, deve haver alguém que controla e outros que não o fazem, e por essa razão, as diferenças reais entre as pessoas continuam a existir, mas a questão de qual opinião deve prevalecer é resolvida pela apropriação original e pelo contrato. também no socialismo, as diferenças reais entre controladores e controlados inevitavelmente devem existir. Somente no socialismo, a posição daquele cuja opinião é vencedora não é determinada pelo usuário anterior ou por contrato, mas por meios políticos. Definitivamente, essa distinção é de suma importância e nossa discussão voltará a ela depois neste capítulo e novamente nos capítulos seguintes. Mas por ora, basta dizer que, ao contrário das promessas igualitárias do socialismo, não se trata da diferença entre um sistema igualitário e um não igualitário no que diz respeito ao poder de controlar. Então, aqui a gente já vê mais um, mais uma luz sobre o problema. Você ainda tem gente que decide e gente que não decide. a diferença é que agora as pessoas que decidem não são os donos. As pessoas que decidem são aquelas que têm mais poder político. Ou seja, se você está no topo da hierarquia do Partido Comunista, se você é o secretário geral dos estados das repúblicas, que é o caso do Stalin. Então, são essas as pessoas que vão decidir quem tem mais poder político. E olha como isso daqui cria uma concentração de poder e não uma... Qual que é o contrário de concentração? Não sei. Você não tem uma... Você cria uma concentração de poder em torno dos líderes socialistas, dos líderes políticos. Você não desmancha, você não dissipa o poder de uma minoria, de uma minoria que existisse no capitalismo. Você concentra ainda mais poder na mão se não dessa minoria de uma outra minoria. E aí a gente volta... É por isso... Na hora que a gente entende essas coisas, a gente percebe como alguns fenômenos de países socialistas acabam acontecendo. É por isso que em países socialistas, por exemplo, você tem uma desigualdade muito grande entre as classes. Por exemplo, pega a Venezuela de hoje. A galera que está no topo do partido, no topo do poder, como Maduro, por exemplo, os caras estão riquíssimos. Os caras têm um padrão de vida elevadíssimo. Mas 90% foi a última vez que eu vi. 90% da população está morrendo de fome. Está comendo. Cachorro está revirando lixo na rua. É por isso que você tem uma... É assim que você tem por base essa diferença na... Esse aumento da desigualdade. Meu Deus, qual que é o contrário? Eu estou encucado com o contrário da palavra concentração. Mas tudo bem. Então, o socialismo, ele promete um igualitarismo, uma redistribuição de renda, uma redistribuição da riqueza, mas o que ele faz, de fato, é concentrar a riqueza. eu acho lindo quando essas... quando você vê essas argumentações falando assim, olha, isso aqui é o que você prega, isso aqui é o que você consegue fazer com isso que você prega. Ou seja, se a gente adotar as medidas que você propõe, a gente piora o problema que você diz querer combater. sabe, a medida antiproducente, eu quero andar 10 metros nesta direção. Se você... eu posso adotar diversas propostas. Uma delas vai me fazer andar alguns metros na direção oposta. Aí você fala, meu, eu estou ficando cada vez mais longe de onde eu queria chegar. Pode imaginar assim, ah, eu quero andar um quilômetro a... quero andar um quilômetro para a direita. Tá, então, vai andando para a esquerda até você dar a volta no mundo, que eventualmente você chegue onde você queria. É, você está cada vez me deixando mais distante de onde eu quero. Não, mas em algum momento você vai chegar lá exatamente onde você queria. Não, né? Não é mais fácil só andar os 10 metros? Enfim, o socialismo sofre muito desse problema. Ele sofre contradições e ele é contraproducente. Ele prega uma coisa, se você implementa... Ele identifica um problema. Aí ele fala, tá, temos um problema. A concentração de renda é um problema. Então, nós temos que adotar o socialismo para reduzir a concentração de renda. Beleza, aí você implementa o socialismo e a concentração de renda aumenta. Epa! O problema que você dizia querer... O problema que você queria resolver ficou pior. ficou mais agravado. Então, isso, isso que é... Isso que é socialismo. Vamos continuar com a leitura. A segunda observação está intimamente ligada à primeira e diz respeito a supostamente elevadas capacidades de coordenação do socialismo. Novamente, um exame mais detido revela que a diferença é meramente ilusória, criada pela semântica. Dizer que uma economia de proprietários privados é suplantada por uma economia nacionalizada cria a impressão de que, em vez de uma variedade de centros de tomada de decisão, passou a haver subitamente apenas um. Na verdade, nada mudou. Deixa eu comentar esse parágrafo anterior, apesar de eu achar que ele já está bem claro. Quando você nacionaliza as tomadas de decisão, quando você coloca tudo na mão do Estado, agora você não tem várias vontades diferentes. Você agora só tem uma vontade que vai imperar, que é a vontade do Estado. Isso supostamente seria melhor na visão dos marxistas ou dos socialistas. Na verdade, nada mudou. Há tantas pessoas e interesses diferentes quanto antes. portanto, tanto quanto o capitalismo, o socialismo tende a encontrar uma solução para o problema de determinar como coordenar as utilizações dos diferentes meios de produção, dadas as diferentes perspectivas da população sobre como devem ser realizadas. A diferença entre capitalismo e socialismo é, novamente, como conseguir a coordenação e não entre o caos e a coordenação. A diferença entre capitalismo e socialismo é, novamente, como conseguir a coordenação e não entre o caos e a coordenação, como sugere a semântica socialista. De novo, agora, é a mesma coisa que eu falei um pouco antes. Socialismo e capitalismo diferem no meio. Os dois querem, os dois dizem buscar riqueza, bem-estar, felicidade, de alguma certa forma, até uma utopia. Os dois estão preocupados em resolver os problemas do mundo. Eles discordam em como vão resolver. O socialismo diz que no capitalismo existe o caos e não é coordenado. O socialismo fala que existe uma coordenação quando você coloca quando você usa o socialismo. Isso é o que o socialismo diz. Mas o capitalismo também tem a sua coordenação e na verdade a gente vai ver depois que ela é muito mais intensa do que uma coordenação socialista. Apesar de ser descentralizada. Retomando, em vez de simplesmente deixar os indivíduos fazer o que quiserem, o capitalismo coordena as ações e obriga-os a respeitar a propriedade usufrutuária anterior. O socialismo, por outro lado, em vez de deixá-los fazer o que lhes agrada, coordenam os planos individuais pela sobreposição do plano de uma pessoa ou de um grupo por outro plano contrário ao de outra pessoa ou grupo, independentemente da propriedade anterior e dos acordos de troca mútua. Não é preciso nem dizer que essa diferença também é de suma importância. Mas não é, como o socialismo marxista gostaria que acreditássemos, uma diferença entre planejamento social e a ausência de planejamento. Pelo contrário, tão logo os mecanismos de coordenação do socialismo e do capitalismo vêm à tona e são reconstruídos, a alegação sobre a grande eficiência do socialismo começa a perder imediatamente muito de sua credibilidade. E a tese contrária parece ser mais convincente. Então, é a mesma coisa que eu acabei de falar. O socialismo prega que você vai ter planejamento social, que você vai trazer bem-estar e diz que no capitalismo você não vai ter esse planejamento porque você tem inúmeras vontades operando. Só que quando você vê os dois funcionando, você vê que no capitalismo existe um sucesso muito maior em satisfazer os desejos das pessoas que o socialismo diz conseguir fazer. E o socialismo começa a ruir. Quão bem fundamentada essa tese realmente é e por que cabe especificamente ao capitalismo e não ao socialismo provar que o seu mecanismo de coordenação é economicamente superior? ficará claro quando deixarmos de lado as diferenças aparentes e nos concentrarmos nas diferenças reais e quando também analisarmos a redistribuição de títulos de propriedade e consequentemente de renda que resulta quando se desiste do capitalismo em favor de uma economia deselador como definida anteriormente. do ponto de vista da teoria natural da propriedade a fundação do capitalismo a adoção dos princípios básicos de uma economia deselador significa que os títulos de propriedade são redistribuídos aos verdadeiros produtores e usuários dos meios de produção e daqueles que os adquiriram pelo consentimento mútuo dos usuários anteriores para uma comunidade de deseladores na qual na melhor das hipóteses cada um mantém a guarda das coisas que previamente possui mas mesmo neste caso cada usuário anterior e cada contratante seriam prejudicados na medida em que não mais poderiam vender os meios de produção e manter de forma privada o valor recebido pela venda nem poderiam se apropriar do lucro por utilizá-los de maneira que o fazem e consequentemente diminuiria para eles o valor dos meios de produção mutatis aqui vai ter um vou terminar e depois eu comento mutatis mutandis cada não usuário e cada não contratante desses meios de produção seria beneficiado ao ser promovido a categoria de zelador com pelo menos um direito parcial de decidir sobre os recursos que não havia anteriormente utilizado nem contratado para usar e sua renda aumentaria nisso aqui o que ele está falando é mais ou menos o seguinte antes você tinha ou seja vamos lá você tem algumas pessoas que detêm os títulos que detêm a propriedade de algumas coisas se você faz essa redistribuição toda na melhor das hipóteses na melhor das hipóteses essas pessoas vão continuar donos daquilo que elas tinham só que elas não podem mais usufruir da renda que aquelas que aqueles bens que aqueles recursos escassos produzem ou seja eu antes era dono de um trator agora eu ainda sou dono desse trator mas eu não posso mais usar a renda que eu obtinha desse trator antes eu tinha e isso daí é o lado do cara que tem alguma coisa então antes ele tinha direito a uma renda por usar o trator de forma eficiente de forma lucrativa depois disso mesmo que ele continue usando isso de forma lucrativa eficiente ele não pode usufruir dos lucros e as pessoas que não tinham direito a esse trator a propriedade desse trator agora são beneficiadas porque tem porque elas tem uma parte da renda da produção que é consequência da produtividade desse trator ou seja você aumenta a renda de outras pessoas às custas das primeiras além desse esquema de redistribuição há outro contido na proibição de capital privado recém criado ou no grau de obstrução dependente como é do tamanho da parte socializada da economia sobre o qual esse processo deve agora se realizar uma redistribuição dos recursos das pessoas que renunciaram a um possível consumo e em vez disso pouparam capital com a finalidade de empregá-lo produtivamente ou seja com o objetivo de produzir bens de consumo e que agora não podem mais fazê-lo ou que tem agora poucas opções disponíveis para os não produtores que sob o esquema de redistribuição adotado conquistaram o direito de decidir ainda que parcialmente ainda que parcialmente sobre os fundos poupados ou seja a razão de todo a razão ou a condição necessária para você ter um investimento é você ter poupança para você ter poupança você tem que se abster do consumo ou seja eu posso jantar quatro bifes ou eu posso jantar um bife se eu janto só um bife eu não preciso produzir os outros três se eu não preciso produzir os outros três os recursos que eu iria usar para produzir esses três bifes que eu não consumir eu posso usar para produzir outra coisa eu posso usar para produzir um bem de capital diferente eu posso usar para produzir um bem de consumo mais desejado por outras pessoas ou por mim mesmo na hora que eu sou proibido de fazer investimento privado eu não posso mais utilizar aqueles recursos que eu poupei para fazer investimentos lucrativos para fazer investimentos que eu julgue necessários é isso que o Hoppe está falando nessa nessa nesse parágrafo e agora ele vai falar quais são as consequências as consequências socioeconômicas de uma política de socialização estão contidas essencialmente nessas formulações mas antes de empreender um exame mais acurado delas talvez valha a pena rever e esclarecer as características centrais do mundo real no qual esse regime de socialização alegadamente se realizaria recordemos que se trata de um mundo em mudança que o homem além disso pode aprender sobre esse mundo e portanto não necessariamente sabe hoje o que saberá amanhã que existe uma escassez de uma infinidade de bens e que consequentemente o homem é pressionado por uma variedade de necessidades e não são todas as que ele pode satisfazer ao mesmo tempo sem sacrificar a satisfação de outras necessidades por isso o homem deve escolher e orientar suas necessidades numa escala de preferências de acordo com o seu grau de urgência também mais especificamente que nem o processo de apropriação original de recursos entendidos como escassos nem o processo de produção dos novos e a manutenção dos antigos meios de produção nem o processo de contratação é isento de custos para o homem que todas essas atividades exigem um tempo mínimo que poderia ser despendido de outra maneira por exemplo para atividades de lazer e além disso não se deve esquecer que se trata de um mundo caracterizado pela divisão do trabalho o que significa que não estamos falando de um mundo de produtores autossuficientes mas de um lugar onde a produção é realizada para um mercado de consumidores independentes ou seja o que o Hoppe está falando o mundo está mudando o mundo muda rapidamente o que eu sei hoje é menos do que eu sei amanhã ou pode ser diferente meu conhecimento e minha percepção do mundo muda dia a dia isso para cada indivíduo por causa disso não ele ainda não comenta a consequência disso ele fala uma outra coisa também aqui uma segunda coisa eu vou deixar para falar as consequências disso quando ele abordar no tema no texto dele também a outra coisa é se eu uso um recurso para atender uma necessidade eu não posso usar esse mesmo recurso para atender outra por exemplo o tempo o tempo que você gasta para fazer uma coisa é tempo que você não está usando para fazer outra coisa o tempo é um recurso tudo o que você decide fazer tem um custo nem que seja um custo de oportunidade você pode ter um custo financeiro de fato você pode ter só um custo de oportunidade ou seja para cada decisão que você faz tem outras decisões que você abriu mão para cada rumo de ação melhor dizendo para cada rumo de ação que você toma você abriu mão dos outros rumos de ação exemplo ao invés de estar gravando esse vídeo eu poderia estar dormindo eu poderia estar indo no cinema poderia estar assistindo netflix poderia estar comendo poderia estar rindo jogando alguma coisa então quando eu decido fazer esse vídeo eu estou abrindo mão dessas outras coisas que eu poderia fazer com o meu recurso tempo certo então retomando tendo isso em mente quais são as consequências da socialização dos meios de produção para começar quais são as consequências econômicas no sentido coloquial do termo existem três consequências intimamente relacionadas em primeiro lugar e esta é a consequência geral imediata de todos os tipos de socialismo a uma queda relativa na taxa de investimento a taxa de formação de capital ou seja deixa eu continuar uma vez que a socialização beneficia o não usuário o não produtor e o não contratante dos meios de produção e mutates mutandis elevam os custos dos usuários dos produtores e dos contratantes haverá poucas pessoas exercendo estes últimos papéis haverá menos apropriação original dos recursos naturais cuja escassez foi detectada redução na produção de novos meios de produção e na manutenção dos antigos e diminuição nas contratações pois todas essas atividades envolvem custos e os custos de realizá-las foi aumentado e existem modos alternativos de ação tais como atividades de consumo e lazer que ao mesmo tempo se tornaram menos onerosas e assim mais acessíveis e disponíveis os agentes no mesmo sentido porque os investimentos num determinado mercado secaram não é mais permitido converter poupança privada em investimento privado ou porque esse mercado foi restringido na medida em que a economia foi socializada haverá portanto menos poupança e mais consumo menos trabalho e mais lazer afinal você não pode mais se tornar um capitalista ou sua possibilidade de se tornar um será limitada e portanto há pelo menos uma razão a menos para poupar desnecessário dizer que o resultado disso será uma redução na produção de bens permutáveis e a diminuição do padrão de vida em termos de tais bens e uma vez que esses padrões de vida mais baixos são impostos às pessoas e não são mais o resultado das escolhas naturais dos consumidores que intencionalmente alteram suas avaliações relativas de lazer e de bens permutáveis como resultado do seu trabalho ou seja uma vez que essa situação é experimentada como um empobrecimento indesejado se fará evoluir uma tendência para compensar esses prejuízos seja no submundo na clandestinidade e na criação de mercados negros ou seja vamos reduzir todo esse parágrafozão como você não tem mais o incentivo econômico de poupar para fazer um investimento privado para ter os lucros desse investimento você vai poupar menos e como você não é mais penalizado por consumir demais ou porque esse custo agora é distribuído para todas as pessoas você tem uma restrição a menos uma penalidade a menos para consumir então você vai tirar recursos do investimento você tem uma você modifica as preferências das pessoas de diminuir poupança diminuir a abstenção de consumo e aumentar o consumo ou seja você não paga isso daí é o caso da tragédia dos comuns por exemplo todo mundo é dono da água então se você toma vamos pensar todo mundo é dono da água você tem um prédio com um registro uma conta de água que é dividida igualmente entre todo mundo do prédio e você tem um outro prédio com pessoas iguais digamos assim onde os registros são onde a conta de água é individual por apartamento como o custo de você ficar um tempo a mais no chuveiro é menor se você tem o registro único para todo prédio ou seja se você ficar três horas no chuveiro quem vai pagar a conta é todo mundo e não só você você tem um incentivo econômico de fazer essa ação você tem uma razão a menos você tem uma razão a mais para tomar um banho longo porque você não arca com o custo e se você tem o caso no outro caso um registro onde você paga a sua conta de água você não precisa pagar a conta de água das outras pessoas e se você toma um banho muito demorado é você que arca as consequências então no primeiro caso um caso mais digamos capitalista você fala bom eu vou tomar um banho mais rápido porque a conta vem pra mim então eu vou poupar água no segundo você fala eu posso tomar um banho longo eu não preciso me preocupar com poupar água porque não sou eu que vou pagar mesmo no primeiro no caso do registro distribuído pro prédio inteiro você vai ter um consumo muito grande de água e ninguém vai estar preocupado em procurar alternativas com isso porque ninguém quer dizer ou as pessoas tem menos incentivos pra resolver esse problema ou pra consumir menos no outro caso todo mundo vai falar meu e como eu pago a conta é melhor eu consumir menos você talvez não tenha nem a necessidade de lidar com um problema de escassez de água porque a água tá sendo poupada se você poupar água por exemplo e aí a gente cai de novo no consumo do bife se eu não consumir três bifes ou seja se eu não consumir lá mil litros de água eu tenho o trabalho que eu usaria pra gerar esses mil litros de água eu posso usar esse trabalho pra fazer outra coisa que é o investimento privado entenderam? Talvez tenha ficado um pouco confuso vamos pensar assim eu posso consumir no primeiro caso eu consumir dez mil litros de água no segundo eu consumir só mil litros de água esses nove mil litros de diferença de consumo de um prédio pro outro tem que ser produzidos de alguma forma tem que ser levado até o chuveiro das pessoas etc se eu não preciso levar esses nove mil litros de água até as pessoas eu posso usar esses recursos que eu usaria pra atender essas pessoas eu posso usar esses recursos pra fazer uma outra coisa como por exemplo eu posso fornecer comida eu posso fornecer lazer eu posso fornecer entretenimento eu posso fornecer educação saúde segurança e como e aí tem uma outra consequência como esses desejos são involuntários ou seja eu não estou desejando é eu estou proibido de usar os meus recursos privados pra fazer pra produzir privadamente as coisas não quer dizer que a minha vontade de fazer isso diminuiu quer dizer que eu não posso fazer então o que que eu vou fazer eu vou fazer violando a lei eu vou fazer no submundo na clandestinidade e no mercado negro ou seja banana pro governo que tá falando que eu não posso vender os três bifes que eu não consumir eu vou vender pro meu vizinho porque ele quer consumir eu quero vender retomando em segundo lugar uma política de socialização dos meios de produção resultará num desperdício desses meios ou seja isso aqui eu já me adiantei foi sem querer em segundo lugar uma política de socialização dos meios de produção resultará num desperdício desses meios ou seja um uso no qual na melhor das hipóteses satisfaz necessidades secundárias e na pior não satisfaz de modo algum as necessidades além de exclusivamente elevar os custos não é exatamente o que eu falei a razão para isso é a existência e a inevitabilidade da mudança uma vez que se admite que possa haver mudança na demanda do consumidor mudança do conhecimento tecnológico e mudança no ambiente natural onde o processo de produção se realiza e tudo isso ocorre constante e incessantemente deve-se também admitir que exista uma necessidade constante e infindável para reorganizar e remodelar toda a estrutura da produção social ou seja as coisas mudam e mudam rápido e mudam o tempo todo há sempre uma necessidade de retirar antigos investimentos de alguns setores de produção e junto com os novos investimentos aplicá-los em outros fazendo recuar ou expandir certos estabelecimentos produtivos certas filiais ou até mesmo determinados setores de economia ou seja vamos falar dos bifes de novo os bifes ficou bom acho ficou didático agora que eu estou produzindo agora que eu estou consumindo só um bife ao invés de três eu não preciso produzir os três eu posso empregar os recursos para produzir outras coisas no futuro se eu desejar não produzir não comer mais bifes de forma nenhuma eu posso fechar minha fábrica de bife e posso empregá-la eu posso empregar os recursos que tinham nela para produzir por exemplo cenouras agora minha fábrica de bifes vai ser transformada em uma fábrica de cenouras ou futuramente o problema da alimentação foi resolvido um cara inventou uma pílula que você come e te alimenta por um dia inteiro as pessoas não querem mais consumir cenouras nem bifes você fecha aquilo e fala bom agora que a alimentação está resolvida a gente pode empregar esses recursos para resolver um outro problema esse outro problema pode ser por exemplo saúde a gente agora vai usar os recursos que antes eram de bife depois viraram cenoura agora a gente vai transformar eles em vacinas em remédio para dor de cabeça remédio para impotência sexual viagra a gente pode usar para empregar por exemplo para essas coisas essa mudança é constante diária e é rápida é mais rápida do que as pessoas imaginam e você precisa de investimentos privados para fazer isso e assim ai meu a indústria da cenoura a indústria da carne do bife se transformou na indústria da cenoura a indústria da cenoura foi dizimada pela indústria não cara quer dizer que você está tirando recursos de um de uma produção que não estava atendendo as necessidades mais urgentes das pessoas as pessoas não querem mais consumir cenouras as pessoas querem saúde então você precisa quer dizer é bom se você tirar recursos das cenouras e colocar na saúde por assim dizer agora vamos supor e isto é extremamente isto é exatamente o que é feito sobre o regime de socialização que é ou completamente ilegal ou extremamente difícil vender os meios de produção de propriedade coletiva para mãos privadas então esse processo de reorganização da estrutura de produção será mesmo se não parar completamente pelo menos seriamente obstruído devido ao fato de que os meios de produção não podem ser vendidos ou vendê-los é muito difícil para o vendedor zelador ou para o comprador privado ou para ambos inexistem preços de mercado para os meios de produção ou a formação dos preços é prejudicada ou mais dispendiosa ou seja se você está proibindo vendas você não tem formação de preços é mais difícil não ter formação de preços ou os preços são incorretos etc mas então o produtor zelador dos meios de produção socializados não pode mais estabelecer corretamente os atuais custos monetários envolvidos no uso dos recursos ou em fazer qualquer modificação na estrutura de produção nem pode comparar esses custos com o esperado ganho monetário das vendas em não sendo permitida receber quaisquer ofertas de outros indivíduos privados que possam ver uma forma alternativa de uso de alguns determinados meios de produção ou em sendo impedido de receber tais ofertas o zelador simplesmente não sabe o que ele está perdendo quais são as oportunidades perdidas e não é capaz de avaliar corretamente os custos monetários de reter os recursos ou seja você não sabe o quanto está te custando isso é como se eu teimosamente como você de uma forma mais geral você está abalando toda a estrutura de preços você não sabe se uma atividade dá lucro ou não então você não é capaz de perceber se os recursos que você está usando para fazer bife vão ser melhor empregados se fossem produzir cenouras se vem um cara para você e fala olha você produz os bifes mas você não consegue vendê-los ou os preços são muito baixos porque a galera não está disposta a comprar você tem que fazer descontos você tem uma renda anual de 100 reais por causa para essa fábrica de bifes eu te ofereço mil reais é o equivalente a 10 anos é mais do que o equivalente a 10 anos de produção desses bifes tem certezas etc inflação inflação não você tem um valor presente você recebe esse valor hoje não no futuro ao invés de você produzir por 10 anos correr todos os ricos etc eu te dou mil reais hoje pela sua fábrica porque eu tenho uma ideia melhor do que fazer com ela eu acho que o mercado de cenouras está muito melhor eu consigo vender anualmente o equivalente a 500 reais em cenouras para mim é vantajoso eu sei como fazer isso você não tem o expertise não sei o que não sei o que mas ó milão aí na sua mão eu recupero esse dinheiro em 3 4 anos não é 2 porque tem valor presente de novo preferência temporal as pessoas falem 500 vezes 2 dá mil não a conta não é essa tem que ser mais do que mil para compensar porque o cara está dando mil hoje a receita é só no futuro como o cara está interessado como o cara tem essa percepção empreendedora de empregar aquela fábrica para fazer uma outra coisa que vai dar lucro isso é benéfico para todas as partes envolvidas é benéfico para o cara que está fazendo a venda que tinha a fábrica é bom para o cara que está comprando a fábrica e é bom para a população que vai ter que vai ter bens de capital mais mais bens de capital empregados para satisfazer a necessidade que ela quer consumir cenouras então vamos retomar então assim o cara se você abole toda essa transação se você fala que ela é ilegal o cara que está produzindo bife não vai saber que é melhor para ele vender a fábrica para um cara que quer produzir cenouras e o cara que quer produzir cenouras não sabe que é melhor para ele comprar a fábrica do cara que faz bife e a população fica impedida de ter mais cenoura que é o que ela quer então não é capaz de avaliar corretamente os custos monetários de reter os recursos ele está impedido de descobrir se sua forma de usá-los ou de alterar seu uso compensa em termos de retorno monetário ou se os custos envolvidos são na verdade mais elevados do que os rendimentos podendo assim provocar uma queda absoluta no valor de produção dos bens de consumo ou seja isso aqui é importante porque é uma coisa que a gente não percebe facilmente eu gasto com manutenção 110 reais 200 reais para manter essa fábrica de bife mas eu tenho como renda só 100 reais dos bifes essa fábrica me dá prejuízo mas se eu não tenho um mercado de preços eu não sei que dá prejuízo eu não sei se dá prejuízo eu simplesmente não sei você não sabe qual é o custo exemplo eu vou dar um exemplo é melhor eu plantar comida aqui em casa ou é melhor eu plantar comida nas casas de outra pessoa e transportar isso por caminhão até minha casa onde eu vou consumir faltam dados quais dados faltam quanto que eu gasto com adubo na plantação aqui de casa quanto que eu gasto com adubo nesse outro lugar que eu vou produzir qual que é o meu custo de transporte se eu não sei nenhum desses três preços aliás se eu não sei todos os três preços eu não sei qual é a forma mais rentável eu não sei qual é a forma mais efetiva isso isso que é o problema do cálculo econômico do Mises é esse problema é mais fácil eu eu sou o Stalin eu quero produzir eu quero eu preciso alimentar as pessoas em Moscou porque se eu quiser se eu quiser ser presidente de uma se eu quiser ser ditador de um país tem que ter população nesse país senão não adianta eu produzo a comida em Moscou ou eu produzo a comida em Petrogrado em Leningrado e trago essa comida de trem o que é melhor ou ainda ao invés de eu produzir comida aqui dentro é melhor não é melhor eu comprar comida pronta de outra pessoa talvez seja até mais barato se você não sabe essas informações você vai meio que ou você vai fazer um puta estudo vai gastar recurso no estudo e ainda assim pode ter a chance de errar ou você vai decidir de uma forma arbitrária e vai falar bom eu acho que é isso não sei se é eu acho que é e quando você acha que é você está mais suscetível a erro por isso esse é o argumento do Mises do cálculo econômico brilhante ele está impedido de descobrir sua forma de usá-los ou de trazer seu consumo ele também não pode verificar se a sua maneira de produzir para a demanda do consumidor é realmente a forma mais eficiente se comparada com as possíveis formas alternativas de satisfazer as necessidades mais urgentes dos consumidores ou se necessidades menos urgentes estão sendo satisfeitas a custa de negligenciar as mais urgentes dessa forma provocando no mínimo uma queda relativa no valor dos bens produzidos ou seja se eu continuo produzindo bife mas as pessoas querem cenouras eu estou produzindo uma coisa que as pessoas não querem elas querem cenouras não bife a população virou vegana sem poder recorrer irrestritamente aos recursos do cálculo econômico Mises simplesmente não há maneira de saber obviamente pode-se ir adiante e tentar fazer o melhor pode-se até ser bem-sucedido às vezes embora não houvesse uma maneira de garantir que isso ocorresse mas em todo caso por mais amplo que seja o mercado consumidor que se tem que atender e mais conhecimento em relação às preferências dos diferentes grupos de consumidores das circunstâncias especiais do tempo histórico e do espaço geográfico e das possibilidades de tecnologia dispersas entre indivíduos diferentes o mais provável é que algo vai dar errado deve acontecer uma má alocação dos meios de produção com desperdícios e deficiências dos dois lados da mesma moeda ao dificultar ainda mais ao tornar completamente ilegal que os empreendedores privados façam uma oferta de compra pelos meios de produção dos veladores um sistema de produção socializada impede que sejam aproveitadas ao máximo as oportunidades de prover melhorias mais uma vez desnecessário observar que isto também contribui para o empobrecimento em terceiro lugar socializar os meios de produção provoca empobrecimento relativo ou seja uma queda no padrão geral de vida levando a uma super utilização de um dado fator de produção a razão para isso novamente reside na posição peculiar do zelador quando comparada com a do proprietário privado um proprietário privado que tem o direito de vender os fatores de produção e manter privadamente as receitas em dinheiro por causa disso tenta evitar qualquer aumento na produção que ocorre às custas do valor do capital empregado ou seja se eu manter a produção de uma máquina que está super aquecendo e a máquina quebra seu objetivo é maximizar o valor dos produtos produzidos mais o valor dos recursos usados ao produzi-los pois ele é o dono de ambos ou seja tão importante quanto produzir coisas de valor é manter com alto valor aquilo que produz essas coisas tudo que eu sou o dono deste modo ele vai parar de produzir quando o valor do produto marginal produzido for mais baixo do que a depreciação do capital usado para produzi-lo consequentemente ele vai reduzir por exemplo os custos de depreciação envolvidos na produção em vez de se comprometer com o aumento da manutenção caso anteveja aumentos futuros dos preços dos produtos produzidos e vice-versa a situação do zelador ou seja a estrutura de incentivos que ele enfrenta é muito diferente nesse aspecto porque ele não pode vender os meios de produção o seu incentivo para não produzir e assim aplicar o capital empregado às custas de uma redução excessiva no valor do capital se não desaparece completamente é pelo menos reduzido relativamente ou seja se eu não sou o dono da máquina eu vou deixá-la funcionando direto 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 porque se ela quebrar eu não sou o dono dela eu não posso eu não tenho benefício eu não tenho direito aos recursos da venda dela então pra mim se ela quebrar foda-se pra mim não importa pra mim zelador ou se não importar é reduzido essa preocupação eu não tenho realmente uma vez que o zelador também não pode numa economia socializada se apropriar de forma privada das receitas da venda de produtos mas deve entregá-los à comunidade de zeladores em geral para serem usados ao seu critério seu incentivo para produzir e vender os produtos também fica sob qualquer condição relativamente enfraquecido é precisamente esse fato que explica a menor taxa de formação de capital mas na medida em que o zelador de qualquer modo trabalhe e produz seu interesse em obter uma renda evidentemente existe mesmo que ela não possa ser utilizada para fins de formação de capital privado mas somente para consumo privado e ou para criação de riqueza privada utilizada de forma não produtiva a incapacidade do zelador para vender os meios de produção resulta num aumento do incentivo para levar sua renda privada às custas do valor do capital ou seja você cai num dilema ainda pior se eu tiver alguma forma de renda privada que gaste a máquina que desgaste a máquina para o zelador está tudo bem desgastar a máquina porque a máquina não é dele para o cara que é dono da máquina ele vai pesar meu vale mais a pena produzir bifes ou vale mais a pena deixar a máquina descansando consequentemente na medida em que ele vê o seu rendimento dependente da produção dos bens produzidos o salário que ele é pago pela comunidade de zeladores deve ser em função disso seu incentivo para aumentar a produção será elevado às custas do capital ou seja se você tem cota para cumprir você tem que produzir 100 bifes por dia e você vê que a máquina está se ferrando para isso você vai continuar produzindo 100 bifes por dia porque você tem cota para cumprir e mais se você se você não tiver nenhum benefício privado se você produzir 200 você não vai produzir 200 você vai produzir 100 então nos dois casos você sai perdendo além disso uma vez que o atual zelador na medida em que não se identifica com a comunidade de zeladores nunca poderá ser completa e permanentemente supervisionado e assim pode gerar renda pelo uso dos meios de produção para fins privados ou seja a produção de bens de uso particular comercializados ou não no mercado negro ele será estimulado a aumentar essa produção às custas do valor do capital à medida em que vê seu rendimento dependente dessa produção privada de todo modo ocorrerá o gasto do capital e a aplicação excessiva do capital existente e elevar o gasto do capital uma vez mais resulta no empobrecimento relativo uma vez que em função disso a produção de bens futuros permutáveis será reduzida ou seja se você está gastando a máquina uma hora ela quebra e você não pode mais usar a máquina embora implícita nessa análise da tripla consequência econômica da socialização dos meios de produção redução do investimento mal alocação e super utilização dos recursos todas levando a uma diminuição nos padrões de vida com o propósito de alcançar um completo entendimento das sociedades do tipo russa é interessante e muito importante observar especificamente que a análise anterior também se aplica ao trabalho como fator de produção em relação ao trabalho a socialização também resulta em menos investimentos em mal alocação e super utilização em primeiro lugar uma vez que os proprietários do fator trabalho não podem mais se tornar trabalhadores por conta própria ou uma vez que a oportunidade de fazê-la limitada de um modo geral haverá menos investimentos no capital humano em segundo lugar o capital humano por exemplo ah como eu não vou ter vantagem se eu se eu como eu não vou ter uma vantagem para mim se eu estudar e ter um trabalho com um valor maior valor agregado eu não vou me especializar eu não vou investir em mim em segundo lugar uma vez que os proprietários do fator de trabalho assim então não vou fazer faculdade não vou fazer pós mestrado etc em segundo lugar uma vez que os proprietários do fator de trabalho não podem mais vender os seus serviços pela oferta mais elevada na medida em que a economia é socializada não é mais permitida a existência de licitantes individuais com controle independente sobre determinados fatores de produção complementares incluindo o dinheiro necessário para pagar o trabalho e que aproveita as oportunidades e assume os ricos por sua própria conta o custo monetário de utilizar um dado fator trabalho ou de combiná-lo com fatores complementares complementares não pode mais ser determinado e por isso irão ocorrer todos os tipos de má alocação do trabalho ou seja uma empresa só vai me pagar mais se aquilo que eu estou fazendo vai render um maior lucro para ela só vai ter maior lucro para ela se ela conseguir vender os produtos caso das cenouras de novo tem a empresa de cenoura e a empresa de bife se como como o bife eu consigo vender só a 100 reais e a cenoura eu consigo vender a 500 se eu pego um trabalhador que ganha 90 reais para produzir o bife e ofereço para ele 200 para produzir a cenoura esse trabalhador está tendo um benefício e eu estou alocando a mão de obra de forma mais eficiente porque a população quer mais cenouras se eu não posso fazer isso eu estou alocando o trabalho em bife que é o menos eficiente ou seja se para mim produtor de cenoura é mais vantajoso ter mais trabalhadores e eu não consigo e eu não tenho como oferecer um salário maior para eles porque eu não sei quais são os custos eu não consigo alocar a mão de obra de trabalho melhor em terceiro lugar uma vez que os proprietários do fator trabalho na economia socializada possuem na melhor das hipóteses somente uma parte dos rendimentos de seu trabalho enquanto o restante pertence à comunidade de zeladores haverá um aumento no incentivo para esses zeladores complementarem suas rendas privadas as custas de perdas no valor do capital incorporado nos trabalhadores de modo que isso terá como resultado uma super utilização do trabalho ou seja se eu faço parte de uma comunidade de zeladores que está falando olha galera produz mais aí porque a gente tem cota para cumprir as pessoas que estão trabalhando vão ter que trabalhar para cumprir essas cotas e se eu zelador tenho os incentivos como eu quero privadamente que o cara que eu comando seja vamos lá de novo tem as pessoas que trabalham acima delas tem os zeladores as comunidades de zeladores as comunidades de zeladores elas tem que cumprir cotas eles recebem essas cotas dos trabalhadores que são zeladores vai se você tem a cota para cumprir mas você não está cumprindo a comunidade vai falar trabalha mais porque a gente tem cota para cumprir se a gente tem cota para cumprir quer dizer que você tem mais trabalho para fazer você tem que trabalhar mais e aí não é na hora que a gente olha isso não é de se espantar que na união soviética na venezuela em todos os lugares existem casos de trabalho forçado vulgo escravidão para fazer as coisas na união soviética o regime de gulags era gigante gigante era enorme para quem não sabe tem aí o livro arquipélago gulag se você tem e isso daí é basicamente o que gente trabalha até cair morto sobre utilização de trabalho por último mas certamente não menos importante uma política de socialização dos meios de produção afeta a estrutura de caráter individual da sociedade algo cuja importância dificilmente pode ser considerada exagerada como tem sido apontado repetidamente adotar o socialismo ao estilo russo em vez do capitalismo baseado na teoria natural de propriedade implica em conceder uma vantagem relativa aos não usuários não produtores e não contratantes em relação aos títulos de propriedade dos meios de produção e em relação a renda que pode derivar do uso desses meios ou seja está sendo beneficiado quem não é dono das coisas se as pessoas têm interesse em determinar e se possível aumentar a sua renda e se elas podem se deslocar de forma relativamente fácil do papel de produtor usuário ou contratante para o de não usuário não produtor ou não contratante hipótese cuja validade na verdade dificilmente pode ser contestada dessa forma reagindo ao deslocamento na estrutura de incentivos influenciada pela socialização as pessoas irão se ocupar de forma crescente nas atividades improdutivas e não contratuais e à medida que o tempo passa suas personalidades serão modificadas a capacidade anterior de perceber e de antecipar situações de escassez de aproveitar oportunidades produtivas de estar ciente das possibilidades tecnológicas de antecipar mudanças na demanda de desenvolver estratégias de marketing e de identificar oportunidades de trocas mutuamente vantajosas em resumo a habilidade de iniciar de trabalhar e de atender as necessidades das pessoas será reduzida se não completamente extinta está aí uma coisa que eu não concordo se você assim é uma habilidade que ela vai deixar de ser vamos pensar assim você pode argumentar como o Hop está fazendo mas você também pode falar o seguinte olha na verdade essas habilidades podem ser aguçadas porque a identificação delas vai ser cada vez mais difícil e por isso você vai treinar as pessoas pra encontrar oportunidades cada vez mais difíceis então eu acho que tem aí discussão a capacidade anterior de perceber ah não pera essa parte eu já li os indivíduos se tornarão pessoas diferentes com habilidades diferentes e se subitamente a política fosse modificada e o capitalismo reintroduzido não poderiam mais voltar aos seus antigos eus e reacender o velho espírito produtivo mesmo que quisessem de novo não concordo mas tudo bem eles terão simplesmente esquecido como fazer e serão obrigados a reaprender lentamente com elevados custos psicológicos tais como os altos custos que eles tiveram anteriormente para suprimir suas habilidades produtivas mas esta é somente a metade da imagem das consequências da socialização a outra metade pode ser concluída se recordarmos as conclusões anteriores em relação as diferenças aparentes entre capitalismo e socialismo isso mostrará o outro lado da mudança da personalidade provocada pela socialização e complementar a já mencionada perda na capacidade de produção deve-se recordar o fato de que o socialismo também precisa resolver o problema de quem está no controle e coordena os vários meios de produção no entanto ao contrário da solução do capitalismo para esse problema no socialismo a atribuição de diferentes posições para diferentes indivíduos na estrutura de produção é uma questão política ou seja um problema resolvido independentemente das considerações dos proprietários usuários anteriores e da existência de um acordo contratual reciprocamente favorável mas pela sobreposição da vontade de uma pessoa sobre a de outra divergente ou seja ao invés de você se especializar em produção você vai se especializar em ser em ter poder político foi o que o Stalin fez na União Soviética ele matou os concorrentes matou o Trotsky você tem que ganhar poder político você não tem que ser produtivo evidentemente a posição de alguém na estrutura de produção tem um efeito imediato sobre sua renda seja em termos de bens permutáveis de lucro psíquico de status e assim por diante consequentemente assim como as pessoas querem melhorar seus rendimentos e se colocarem em posições muito melhores na hierarquia dos veladores terão que usar cada vez mais seus talentos políticos é irrelevante ou pelo menos de menor importância se tornar um produtor ou contratante mais eficiente com o objetivo de ascender na hierarquia dos beneficiários dos rendimentos em vez disso é cada vez mais importante ter habilidades peculiares de um político ou seja uma pessoa que mediante a persuasão demagogia e intriga mediante promessas subornos e ameaças consegue construir um apoio público para sua própria posição não são os políticos que tem aí dependendo da intensidade do desejo por rendimentos mais elevados a pessoa terá que gastar menos tempo desenvolvendo suas habilidades produtivas e mais tempo aprimorando seus talentos políticos e considerando que pessoas diferentes têm diferentes níveis de produtividade e de talentos políticos pessoas diferentes chegarão imediatamente ao topo de modo que é ascendente em toda a parte o número de políticos na ordem hierárquica dos zeladores em todo o caminho até chegar ao topo haverá incompetentes para realizar o trabalho que deveriam executar não apresenta nenhuma entrave a carreira do zelador se ele for estúpido indolente ineficiente e indiferente desde que ele detém habilidades políticas superiores e consequentemente pessoas assim em toda parte tomarão conta dos meios de produção ou seja se você premia o talento político você não está premiando o talento produtivo se você premia o talento político você pode estar premiando um cara que é um completo idiota um completo ignorante em produzir coisas para as outras pessoas e aí a gente pensa no Lula Ciro Gomes Bolsonaro todos esses caras o que mais Guilherme Boulos esses caras eles têm um talento político gigante mas eles são incompetentes na capacidade produtiva por quê? Certo? Por que que você premia esse por que que você a questão é você quer premiar esses caras você quer fazer um sistema no qual esses caras tenham controle do que deve ser produzido o cara que invade terras falando que é para o bem dos outros o cara que defende a ditadura militar e a tortura o cara que defende imprimir dinheiro para pagar as coisas e o presidente da república analfabeto que está preso você quer um sistema onde esse comportamento é premiado o socialismo premia esse tipo de comportamento porque não mais importa se você produz riqueza importa se você consegue convencer as outras pessoas a fazer a te apoiar olhar para a rússia e para outros países do bloco oriental onde foi implementada uma política de socialização dos meios de produção num grau considerável pode ah mas Matias o Brasil não é socialista não mas a gente tem um monte de incentivo político isso aqui ele está falando no caso de um socialismo soviético eu estou falando que essa estrutura de incentivos pode ocorrer e ocorre em outros países e o Brasil em centésimo quinquagésimo terceiro lugar posição 153 no ranking de liberdade econômica não é realmente o lugar mais livre do mundo é uma das últimas posição do quase do quase quase não livre olhar para a Rússia e para outros países do bloco oriental onde foi implementada uma política de socialização dos meios de produção num grau considerável pode ajudar a ilustrar a verdade das conclusões anteriores mesmo um conhecimento superficial desses países é suficiente para verificar a validade da primeira e principal conclusão o padrão geral de vida nos países do bloco oriental embora reconhecidamente diferente de um país para o outro uma diferença que por si mesma teria que ser explicada pelo grau de rigor com que o regime de socialização foi e é atualmente realizado na prática é claramente muito menor ou seja o padrão geral de vida é claramente muito menor do que aquele registrado nos chamados países capitalistas do ocidente é verdade que até mesmo o grau de socialização dos países ocidentais apesar de diferir de país para país é bastante considerável e normalmente muito subestimado como ficará claro nos próximos capítulos ou seja geralmente países socialistas são mais pobres que países capitalistas nossa que surpresa a explicação está aí embora a teoria não faça e não possa fazer um prognóstico preciso se você tem dúvida disso olha para a Alemanha oriental e ocidental Coreia do sul e do norte embora a teoria não faça e não possa fazer um prognóstico preciso do quão drástico será o resultado do empobrecimento advindo de uma política de socialização exceto que tal efeito será perceptível certamente vale a pena mencionar que quando uma socialização quase completa foi efetivada na Rústia imediatamente após a primeira guerra mundial essa experiência custou literalmente milhões de vidas e exigiu alguns anos depois em 1921 uma mudança acentuada na política com a implementação da nova política econômica a NPE ou NEP sei lá que reintroduziu elementos de propriedade privada para moderar os resultados desastrosos para níveis que se mostrariam toleráveis de fato mudanças repetidas na política fizeram a Rússia passar por experiências semelhantes por mais de uma vez ou seja o empobrecimento da população russa foi tão grande que várias vezes ela teve que rever os programas econômicos de forma a abrandar o grau de socialização ou seja o socialismo na Rússia foi ficando cada vez mais leve embora um pouco menos drásticos resultados similares da política de socialização foram experimentados em todos os países do leste europeu após a segunda guerra mundial também lá porque a Rússia dominou esses países durante a segunda guerra também lá privatização moderada de pequenas unidades agrícolas de ofícios e pequenos negócios havia sido permitida várias vezes com a finalidade de evitar um colapso econômico completo contudo apesar de tais reformas que consequentemente provam o ponto de que ao contrário da propaganda socialista é a propriedade privada e não a propriedade social que aperfeiçoa o desempenho econômico apesar do fato de que as atividades produtivas clandestinas ilegais de escambo e de comércio no mercado negro serem fenômenos onipresentes em todos esses países tal como a teoria nos levaria a supor e que essa economia clandestina ocupa uma parte dessa inatividade e ajuda a melhorar as coisas o padrão de vida nos países do bloco oriental é lamentavelmente baixo ou seja tem todo esse problema a Rússia dá sempre um passo na direção de menos socialismo para resolver os problemas você sempre tem mercado negro porque o mercado negro é uma forma de comércio é uma forma de você criar valor então isso ajuda dá um fôlego para essas economias altamente socializadas faltam completamente todos os tipos de bens de consumo básico e em muitos lugares o abastecimento é muito pequeno ou de qualidade extremamente baixa vi de falta de papel higiênico na Venezuela o caso das alemanhas ocidental e oriental é particularmente instrutivo aqui a história nos dá um exemplo o mais próximo possível de um experimento de controle social que provavelmente se desejaria esperar uma população bastante homogênea que compartilha muito da mesma história cultura estrutura de caráter ética de trabalho dividida após a derrota da alemanha de Hitler na segunda guerra mundial na alemanha ocidental mais por causa das circunstâncias favoráveis do que pela pressão da opinião pública foi adotada uma extraordinária economia de livre mercado foi abolida de um só golpe o sistema anterior de controle de preços anterior porque o Hitler fazia controle de preços e se introduziu uma quase completa liberdade de circulação de comércio e de ocupação por outro lado na alemanha oriental sob a dominação da rússia soviética foi implementada a socialização dos meios de produção ou seja a expropriação dos proprietários privados anteriores foram aplicados sobre a mesma população dos diferentes enquadramentos institucionais e dois diferentes incentivos estruturais a diferença nos resultados é impressionante embora ambos os países apareçam bem dentro dos seus respectivos blocos a Alemanha ocidental tem o mais alto padrão de vida entre as maiores nações da Europa ocidental e a Alemanha oriental se orgulha de ser o país em melhor condição financeira do bloco oriental ou seja os dois países eram os melhores nos seus respectivos blocos a Alemanha ocidental é uma das melhores economias de mercado e a Alemanha ocidental e a Alemanha oriental é um dos países socialistas em melhor condição financeira o padrão de vida na parte ocidental a que tem livre mercado é muito mais alto e tornou-se relativamente maior ao longo do tempo apesar da transferência de consideráveis volumes de dinheiro desta para a parte oriental tanto pelo governo quanto pelos cidadãos e do aumento de políticas socialistas no ocidente o visitante que fosse da Alemanha ocidental para a oriental ficaria simplesmente chocado ao entrar num mundo quase completamente diferente e empobrecido na realidade enquanto todos os países da Europa do leste são atormentados pelo problema da imigração de pessoas que querem deixá-los para se mudar para o próspero ocidente capitalista com suas oportunidades crescentes enquanto todos eles têm gradualmente estabelecido um controle mais rigoroso das fronteiras transformando esses países numa espécie de gigantescos campos de prisioneiros com a finalidade de impedir o fluxo migratório o exemplo da Alemanha é o mais marcante como não existe diferença de idiomas tradicionalmente a barreira natural mais severa para os imigrantes a diferença dos padrões de vida entre as duas Alemanhas provou ser tão elevada e a imigração da parte oriental para a ocidental tomou tamanha proporção que em 1961 o regime socialista da Alemanha oriental num último ato de desespero finalmente fechou completamente suas fronteiras para a Alemanha ocidental muro de Berlim para manter a população no país teve que construir um sistema de muros nunca antes visto no mundo com arame farpado cercas elétricas campos minados dispositivos automáticos de tiro torres de vigilância etc com extensão de 150 quilômetros e com o único propósito de impedir o povo de fugir das consequências do socialismo do estilo russo ou seja meu tá na assim tá na prática a diferença de eficiência entre a Alemanha oriental e a Alemanha ocidental foi tão grande mas tão grande que tiveram que construir um muro para impedir as pessoas de ir de um lugar para o outro tiveram que construir um muro com arame fartado e bomba no chão para você não fugir do regime soviético para você não votar com os pés porra precisa de mais do que isso para mostrar que não funciona precisa de mais do que isso para falar ou não está certo se você atravessar você morre isso que é socialismo se você fugir daqui você morre além de se você tentar fugir e aí o que aconteceu virou negócio de empresa que funcionava levando de um lugar para o outro esses dias eu compartilhei no youtube um vídeo sobre as alemanhas além de exemplificar o ponto principal o caso das duas alemanhas devido ao seu caráter experimental se mostra particularmente útil ao ilustrar a verdade das demais conclusões teoricamente deduzidas isso é muito legal porque ele o Hoppe fez toda a dedução e fala olha tem uma coisa que se aproxima de um experimento vamos ver ah então precisa de mais analisando comparativamente as posições sociais não se encontrará em nenhum lugar da alemanha ocidental alguém trabalhando tão pouco tão lentamente de forma tão negligente enquanto a jornada de trabalho na parte oriental mais elevada é obviamente regulamentada tanto seus compatriotas da alemanha oriental quanto seus compatriotas da alemanha oriental na verdade não por causa de quaisquer alegadas diferenças de mentalidade ou ética de trabalho pois historicamente são as mesmas mas porque o incentivo para trabalhar é consideravelmente reduzido por um regime político que efetivamente fecha todos ou a maioria dos mercados para investimento privado ou seja e aí é assim na alemanha ocidental se trabalha menos por quê porque é tudo mais rico na alemanha oriental é mais provável encontrar trabalho efetivo na economia clandestina e em relação aos vários desincentivos para trabalhar em particular para trabalhar na economia oficialmente controlada há também uma tendência entre os alemães orientais de se afastar da vida pública e de enfatizar a importância da privacidade da família dos parentes dos amigos e dos colegas superando significativamente o que se vê na alemanha ocidental há também ampla evidência de má alocação de recursos tal como a teoria nos levaria a supor enquanto o fenômeno da não utilização dos fatores de produção pelo menos de forma contínua que estão simplesmente nativos pela falta dos fatores de produção complementares podem ser observados na alemanha ocidental na oriental e novamente no caso da alemanha não é certamente por causa de diferenças nos talentos organizacionais tal fato é observado em todo lugar como características permanentes da vida e embora seja normalmente bastante difícil na parte ocidental exige um talento empreendedor especial para apontar mudanças no uso de determinados meios de produção que resultem em uma melhoria global na produção de bens de consumo isto é relativamente fácil nos países do bloco oriental quase todos os que trabalham na alemanha oriental conhecem muitas maneiras de colocar os meios de produção para usos mais urgentes do que os que estão sendo colocados atualmente em que são evidentemente desperdiçados e causam escassez de outros bens mais fortemente demandados mas uma vez que isso uma vez que não são capazes de fazê-lo e em vez disso precisam passar por procedimentos políticos fatigantes para operar quaisquer mudanças nada pode ser ou de fato é feito ou seja você consegue ver que uma coisa está sendo feita de forma burra mas você não consegue mudar você precisa passar por um procedimento político fatigante chato lento burocrático olha não é o Brasil a experiência também corrobora ao que tem sido dito sobre o outro lado da moeda a super utilização dos meios de produção da propriedade coletiva na alemanha ocidental esses bens públicos também existem e como seria de esperar estão relativamente em mau estado mas na alemanha oriental é algo realmente desmedido e não é diferente e na verdade é até pior nos países da união soviética onde todos os fatores de produção o maquinário e as construções são de propriedade coletiva mantidos de forma insuficiente se deteriorando sem reparos enferrujamento e até mesmo alvo de vandalismo além disso a crise ecológica é muito mais dramática na parte oriental apesar do estado relativamente subdesenvolvido da economia em geral do que na parte ocidental e tudo isso não é como o caso da alemanha demonstra de forma clara e suficiente porque há diferenças na inclinação natural das pessoas para cuidar e ter cuidado finalmente e esse é o último parágrafo já deu né foi quanto quase duas horas finalmente no que se refere às mudanças teoricamente previstas na estrutura social e na personalidade as queixas sobre os superiores são naturalmente um fenômeno bastante comum em qualquer parte mas nos países socialistas do tipo russo onde há atribuição de posições na hierarquia dos eladores é e deve ser uma questão inteiramente política essas reclamações sobre os superiores hierárquicos manifestamente incompetentes desqualificados e grotescos são mais frequentes severas e melhor fundamentadas e em consequência disso pessoas decentes são mais frequentemente levadas ao desespero ou ao cinismo e uma vez que poucas pessoas na alemanha oriental ainda vão para a alemanha ocidental numa idade em que ainda podem integrar a força de trabalho alguns como fugitivos mas com mais frequência mediante o pagamento de uma espécie de resgate também existe material suficiente para ilustrar a conclusão de que no longo prazo uma economia socializada reduzirá as capacidades produtivas das pessoas então aqui está respondendo um pouco aquela minha crítica entre aqueles que se assim eu não estou o que eu estou falando não é que ele está errado o que eu estou falando é que a dedução dele não está não está 100% lisa sabe tipo por causa disso vai ser incorreto não não dá para deduzir isso a priori mas eu concordo com a sua conclusão eu acho que a conclusão é essa eu acho que a sua argumentação não é válida entre aqueles que se mudam para a parte ocidental há um número significante de indivíduos que levam uma vida produtiva bastante normal na parte oriental mas que apesar da ausência de quaisquer barreiras linguísticas e culturais mostra ser incapaz de se adaptar à sociedade ocidental com sua demanda crescente por habitantes e espíritos competitivos e produtivos e essa é a leitura então como foi um texto inteiro e como fui comentando as coisas ao longo do texto tudo ficou realmente bem mais longo então eu espero que vocês tenham gostado se não deixa aí o dislike se vocês gostaram deixa o like compartilha o vídeo e assim a maioria do que foi dito aqui sobre sobre socialismo russo é em grande medida aplicável aos outros tipos de socialismo quem quiser ler o resto do livro o pdf está aqui na descrição vocês podem comprar também pelo site do instituto Mises Brasil eu acho que isso é tudo então espero que vocês tenham se divertido se entretido e aprendido e uma ótima noite